Hoje nós vamos viver uma experiência surreal, diferente de tudo que você já viu e ouviu por aí. Aguce seus sentidos e descubra novas cores. Gestos e sabores. Se entregue a essa vibe. E não espere a última música para se jogar na pista. A pessoa que você está tentando chegar não pode pegar o telefone, porque provavelmente são dancadores. A pessoa que você está tentando chegar não pode pegar o telefone. Não, não, não. O DJ que tem um estilo diferenciado e inconfundível vai te fazer sentir emoções únicas e intensas. É o DJ Rodrigo Denta. Chama!